Enquanto você assiste esse vídeo, a Câmara dos Deputados está realizando uma votação que pode mudar para sempre a sua vida e a da sua família. A votação da reforma da Previdência. O relatório que está prestes a ser votado, com uma pressão enorme do governo, que oferece bilhões em emendas, cargos no governo e estatais, e mais um sem fim de benefícios a deputados que aprovarem a reforma, faz com que, além de precisar ter 65 anos de idade, o tempo mínimo de contribuição para os mais pobres se aposentarem suba para 240 meses. Como quase metade dos trabalhadores brasileiros consegue comprovar menos de 5 meses de trabalho por ano, isso significa que agora vão ter de trabalhar, em média, 48 anos. E vão ganhar, depois desse período, somente 60% da média de todos os seus salários. As pessoas que perderem seus parentes, que sustentavam suas famílias, elas passam a receber pensões que podem ser individualmente muito menores que um salário mínimo. As mulheres vão ser as mais prejudicadas. A maioria dos pobres que recebe hoje um abono salarial perde esse auxílio. As pessoas que trabalham em condições perigosas e muitas vezes mortais, expostas a agentes nocivos, não vão mais poder se aposentar depois do tempo minimamente seguro de exposição a esses agentes. E até o trabalhador e trabalhadora rural, que em boa parte do país ainda trabalha em condições semi-escravas, não teve garantido seus direitos nesse último relatório. As maldades não param por aí. E são muitas. Enquanto isso, os privilégios que o governo prometia aniquilar ficaram todos de fora da reforma. Isso mesmo, para eles a vida segue igual. É isso que você acha que deve ser feito? É essa justiça social que o país merece? Não podemos deixar em hipótese alguma que isso aconteça.